E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadente que vai preparar o teu coração que é escandaloso. Vou trazer a partida que tá sendo falada pelo mundo afora, a rodada número 7 do London Chess 2023, a partida entre Hans Niemann e o grande mestre polonês, Matheus Bartel. Já saiu no canal do Nakamura, a gringaiada tá falando, porque, claro, as exposições especulações estão aí, tem essa treta toda do Hans, o que aconteceu na partida não é algo tão natural e eu vou trazer os detalhes do que aconteceu nessa partida que eu chamo de show pirotécnico. Prepara o teu coração, prepara o pipoca e vamos ao inacreditável que é o xadrez agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas, vem a Hans e Smoke Niemann contra Matheus Bartel e o Hans colocou nessa partida. O favorito dele, que é favorito também de Bob Fischer, é o Atrino, tá em campo. Agora, aqui o Hans joga uma italiana. Vai enfrentar a varante dos dois cavalos do Bartel e eu vou mostrar o momento mais importante da fase da abertura, porque eles jogam uma posição técnica, olha lá. Isso aqui é tudo normal, já foi visto aí um bilhão de vezes. O lance a quatro é um pouquinho mais raro, mas também já foi jogado muitas vezes. G6 prepara o fianchetto a cinco. As brancas vão ganhando espaço no flanco da dama. As pretas dão uma seguradinha. Rock, fianchetto, passa o cavalo. Rock também torre a um pra cavalo F1. E tu pode mandar esse cavalo pra G3, pra E3 também. E aqui, depois de cavalo H7, é o momento mais importante da fase da abertura. Por quê? O plano que as pretas estão indicando aqui é rei H8 e F5. Tu tira o cavalo da frente do peão pra empurrar e começar um ataque, uma expansão aqui no flanco do rei. Agora, o Hans joga aqui uma novidade. Um lance que nunca foi jogado nessa posição. Ele joga o lance dama B3, que inclusive é um lance muito interessante. Porque, normalmente, o bispo tá cravando e tu deixa só o bispo ali segurando o peão. Se jogar rei H8, tu joga outra coisa. Agora, não. O Hans aqui, ele tá impedindo a ideia do lance rei H8. Por quê? Porque se tu jogar rei H8, tu perde o peãozinho de F7. Essa é a ideia do grande mestre norte-americano. Agora, o Bartel aqui também veio assim com um sangue doce terrível, porque ele queria ataque, ele queria guerra. E ele jogou aqui o inacreditável rei H8. Mas Rafael, o que é isso? Exatamente o que tu tá vendo. O Bartel sacrificou o peão de F7. O Neman falou, não tem sangue de barata. Tomou esse peão e olhou no grão do olho e falou, vamos pra guerra mesmo. E o xadrez é isso mesmo, é guerra. Agora, o Bartel jogou dama F6, bispo C4. E aqui, ele joga o lance G5. E aqui, tu começa a analisar essa posição e pensa, mas caramba, por conta de um peão, já tô com a coluna F aberta, vem chegando uma avalanche de peões pra cima do rei das brancas. Será que vale a pena tudo isso? É extremamente arriscado essa variante que o Neman entrou aqui. Mas sim, o Bartel tá atacando, mas tá com um peão a menos. Ele tá ameaçando agora G4. Se o cavalo sair, tu perde o peão de F2. O Neman defendeu. Ele jogou o torre 2. Segurou o peãozinho de F. G4 chegou do mesmo jeito. O cavalo veio em pree 1. E H5, a posição é assustadora, porque agora tá chegando H4. As peças tão passando pra cima. O cavalo pode manobrar pra esse lado aqui também. É muito perigosa a posição. Os dois tinham bastante tempo no relógio. Agora, aqui o Neman passou um cavalo pra zaga, né? Cavalo F1. Ele abre também o bispo pro jogo. E H4, o polonês, veio pra cima mesmo. Bom, o Neman começa a trazer as peças pra defesa. Então, dama D1 com a ideia de dama D2. E ele quer ficar de olho nessa diagonal. Se surgir uma possibilidade, ele troca as damas também pra esfriar o ataque. Ele tem pião a mais. Agora, o cavalo é 7. O polonês vai passando as peças, mas é na velocidade da luz pra cima do rei do Neman. Dama D2 foi jogado. E C6. Prepara também a ideia de D5 em algum momento. E aqui o Neman jogou G3, questionando esse avanço assim tão rápido aqui no flanco do rei pra cima do rei dele. Por quê? Ele libera a casa de G2 e ele quer pressionar também o peãozinho de H4. O Bartel aqui jogou D5. Toca o bispeto. O Neman mantém a tensão no centro. Bispo em E6 foi jogado o desenvolvimento. E agora cavalo G2 pedindo uma definição dessa estrutura de peões aqui que tá vindo pra cima. O Bartel falou não. Não vou definir nada. Vou manter a tensão. E ele jogou cavalo G6 segurando o peão de H4. E aqui vem a troca no centro. É toma. Retoma. E nessa poção o Neman jogou o lance D4 com a ideia de tentar abrir agora um pouco mais do centro pra conseguir contra-jogo. Porque só tá tomando um ataque. O Bartel falou não. Mantenho tudo fechado. Ele jogou E4. E esse é o momento importante da partida. Por quê? O Neman aqui precisa de alguma maneira criar contra-jogo. E ele encontra uma linha muito fina. Que é torre E4 pra torre B4. E olha lá. Ele consegue de alguma maneira começar a pressionar o flanco da dama com a ideia de torre B4 pra pressionar B7. Agora. O Bartel aqui ele jogou o lance H3. Totózinho no cavalo. Cavalo E1 é um lance importante. Ele fica de olho na casa de F3 pra dama não poder entrar. Porque daqui a pouco tá levando mate aqui. E nesse momento o Bartel jogou um lance profilático de defesa. Ele jogou a dama F7. Já adiantando o ataque que o Neman tá preparando com torre B4. chegou. Torre B4. As pretas já defenderam. Aqui traz a torre pro jogo. E bispo C2. Uma ideia interessante do Neman de novo. O mesmo plano que ele tentou um pouquinho atrás. Ele quer abrir o centro da partida. Ele tá preparando o C4. Porque agora se tu tomar aqui. Ele tá tomando o peão de E4 de alguma maneira. Então essa é a ideia do Neman aqui. O Bartel jogou bispo F6. Que traz duas ideias. Ele pode preparar a troca do bispo de casas escuras. Ou também o lance que ele jogou na partida que é bispo D8. Por quê? O Hans ele defendeu a entrada do bispo em G5. Bispo D8. Pressionou o peão de A. E aqui o Neman ele busca contra jogo. Do mesmo jeito que ele já vinha tentando antes. Ele joga bispo H6. Toca a torre. Torre G8. E agora o Neman joga C4. E a partir daqui que a partida começa a pegar uma temperatura tão elevada que vai chegar assim nos índices da temperatura do sol. Uma coisa inacreditável. Olha o que vai acontecer agora. Aqui o Bartel pode jogar o lance bispo tomar 5. Esse é um bom lance. mas não. Ele tá focado no ataque. Então ele joga bispo G5. Já que o Neman não tem opções. Ele tem que trocar o bispo aqui. O Neman trocou. E olha quem vem entrando pro jogo. Cavalo G5. De olho na casa de F3. A posição é super difícil de jogar. O inacreditável. As brancas tem vantagem aqui. As máquinas defendem essa posição. Mas, claro, do ponto de vista humano é sempre difícil de jogar. Aqui o Neman jogou cavalo E3. Passando as peças pra cima. E agora o Bartel arrisca tudo pelo ataque. E joga o lance cavalo H4. E aqui controla. Prepara o teu coração. Controla a ansiedade. Porque a partir daqui é só bomba. É uma atrás da outra. E observe que os dois jogadores vêm se apertando no relógio. O Neman não pode deixar de jeito nenhum esse cavalo entrar aqui em F3. É duplo. É ataque pra todo lado. O Neman tomou. E agora o Bartel jogou. Cavalo F3 e cuidado. As brancas só tem um e apenas um lance pra não ficarem completamente perdidas. Aqui o Neman encontrou. Ele jogou rei H1. Não, acaba lá, Ravel. Primeira explicação necessária. Por que que... Pois é, não tomou isso daqui? Mas elimina logo esse cavalo. O problema é que tu perde, né? Eu tomo de peão com o cheque descoberto. Agora tu joga rei H1 e cai essa torrinha. Olha lá. E aqui tu já tá frito. Torre G7. Eu tô dobrando qualidade a mais e ataque ainda pras pretas. O Neman não nasceu ontem. Não entrou nessa loucura. Ele jogou rei H1. O único lance que ele tem nessa posição. E agora o Bartel segue bomba. Ah, uma atrás da outra. Ele jogou cavalo. Toma H2. Eu falei. É um show pirotécnico e vai acontecer algo fora da realidade nessa partida em algum momento. Prepara o teu coração. É partida pra assistir. deitado no chão pra não cair. Aqui, o Neman, ele jogou tomando em D5. Olha lá. Contra-atacando o bispo. Rafael, calma lá. Por que que não tomou o cavalo? Isso aqui é bom, hein? Muito cuidado. Porque aqui já era contra-jogo. Olha lá. Dama F4. A ideia do polonês é atacar mesmo. Rei H1 e G3. Aqui, muito cuidado nessa posição. Porque depois da tomada e torre pôr, tá vindo a dobradinha dobradinha. E as pretas aqui tão atacando. Que é tudo que elas querem, né? Então, depois de cavalo H2, o Neman contra-atacou no centro que é o melhor lance nessa posição. Ele ataca o bispo. E o polonês segue arriscando tudo que ele tem. O Bartel jogou aqui G3. Isso aqui é violentíssimo e perigoso. Por quê? Ele tá dando o bispo aqui. Ainda atacando a dama. Observem que o Neman gastou um certo tempo no relógio. E tomou. Falou. Passa pra cá que já tá maduro. E agora a ideia do polonês é essa. Olha lá. G2. Ah, que partida. G2 ele jogou. E aqui não tem jeito. Muito cuidado que pra não perder, tu tem que devolver um pouco de material. O Neman aqui devolveu um pouco de material. Agora, observem que se tu nessa posição só jogar Rei G1 aqui, tu já fica numa posição super delicada. Porque agora tu leva a dama F4. A dama tava ameaçada. E tu tá ameaçando o cavalo G4. E entrar com a dama aqui mate pra todo lado. A máquina recomenda que o melhor aqui é D5. Mas depois de cavalo G4, já não tá dando mas pra salvar essa posição. Porque agora tu ameaçando mate. E se tu tomar o cavalo, eu jogo aqui uma linha muito, muito fina que é H2. Olha que inacreditável. Se tu tomar em G2 Torre G4, Rei H1 Torre G1 é mate. E se aqui tu tomar de cavalo, tu leva esse mate com sacrifício de dama. Ai! Seria um escândalo total. Tu leva esse mate aqui. Agora, claro, o Neman não caiu nisso, né? Os dois jogadores estavam vendo. Jogou esse G2 e o Neman passa. Toma essa peça de volta aí que mate eu não quero levar. E aqui o Neman joga uma ideia muito interessante. Porque depois da tomada de peão, ele joga agora sim em Rei G1. E ele usa o peão do adversário como escudo pro Rei dele. Esse é um tema muito interessante ó lá. A dama segue ameaçada aqui. Então dama F4 foi jogada com a ideia de cavalo G4. De novo, aqueles planos de mate. Só que o Neman defendeu. Ele jogou Torre E4. E aqui é um momento importante. Porque o próprio Martel comentou nas coletivas que essa aqui é uma posição que ele percebeu que o ataque já tinha ido por água abaixo. O ataque tava uma porcaria mesmo. E que a posição aqui tava perdida. Inclusive as máquinas marcam nesse momento 7 pontos de vantagem pras brancas. Mas tem um ditado que diz, não tá morto quem peleia. E o Martel falou, vou jogar mais um. Só mais um lance não tem outro, tá? Inclusive o lance que ele jogou aqui é o único lance pra ele continuar jogando a partida mais um pouquinho ele aqui sacrifica a dama em F2 com a ideia de desviar o rei e promover uma nova dama e tentar explorar esse tema do rei das brancas tá exposto. A posição tá perdida, tá? Ele tava aqui jogando meio que assim Ah, vou jogar mais uns. Vou tentar alguma coisa, né? Nesse momento o Niman jogou rei E2 e agora o Martel jogou cavalo F1 e ele comenta também que jogou esse lance mas já com vontade de abandonar. A única ideia desse lance que ele comentou era não deixar o rei do Niman se esconder em C1. Então ele segurou a casa de D2 e falou Ah, vamos tentar mais um pouquinho, né? A posição tá perdida, mas sempre dá pra dar uma esperneada. O Niman aqui jogou dama C1 que é um lance desesperador pras pretas. Ameaça a mate 1 com dama H6 e agora olha o que vai acontecer aqui. Prepara o teu coração. É por isso que a parte tá sendo falada a mão da fora. O Martel jogou aqui torre G2 e segue ali sacrificando tudo que pode e o Niman jogou rei D1. Cuidado! Rafael! Não, mas calma lá. Por que que tu não pode simplesmente tomar aqui? Aqui tu começa a perceber que ainda tem sim algum contra jogo aqui pras pretas. Porque com esse lance tu leva cavalo G3 check e quem tá caindo? A dama a dama em C1 tá caindo. Lembrando sempre que essa dama tá entrando em H6 a qualquer momento e aqui se tu jogar rei D2 que é o lance pra ilustrar de maneira mais prática o que pode acontecer tu leva cavalo E4 e agora já era, né? O rei tá atacado se ele sair tu perde a dama tu tem que tomar mesmo esse cavalo e perde aqui sempre tu pode estragar uma partida que tava super boa. Aqui tu já tá sofrendo de brancas inclusive as pretas aqui viraram o jogo então o Neiman viu essa variante jogou rei D1 só que não passa nada e aqui é outro momento marcante que o Bartel falou ah que desesperador de novo vontade forte de abandonar o jogo mas vou jogar mais um ele viu mais uma linha e jogou só mais um ele tomou em C2 que é um lance completamente desesperado inclusive nessa posição tá marcando que o jogo tá completamente ganho pras brancas com duas linhas que o Bartel comentou que tava de olho ele tava aguardando que o Neiman jogasse uma das duas e ele ia abandonar a partida que seria o lance Dama H6 ou E7 requer um certo cálculo vocês sabem que o Neiman tinha aqui mais ou menos 34 minutos no relógio só que aqui acontece o lance mais inacreditável dessa partida o Neiman comete um erro gravíssimo uma coisa insana Hans Neiman aqui ele jogou Dama Toma C2 que é um erro gravíssimo terrível inclusive um erro que não só perde a vantagem como ele ainda fica um pouco pior ah Rafael não posso acreditar o mundo não acredita não calma lá Rafael por que que o Neiman não jogou Dama H6 pois e agora ele ficou com algum receio dessa variante esse aqui é o lance que ganha né porque quando tu jogar Rei G8 eu jogo E7 e basicamente não tem mais como tu defender a promoção o único lance aqui é dar o cheque só que agora tu sacrifica a Dama e bota o Rei aqui em C1 e não tem mais como defender dessa posição inclusive aqui nem tem mais lance direito para as pretas jogarem aqui tu fica frito e na região do Dendê mas o Neiman não jogou esse lance pois e agora ele jogou Dama Toma C2 e aqui a partida se complicou um milhão de vezes porque agora o Bartel ele tomou essa Dama e o Neiman jogou Cavalo Toma C2 aqui nessa posição tem algum outro lance Rafael por que que aqui ele não jogou E7 pois é uma dúvida por que ele não jogou E7 para promover porque aqui tem um lance completamente alienígena para as pretas que é esse daqui esse daqui se tu levar esse daqui pois é de cair no chão chorando né observem que lance aqui tu dá o check e ameaça ganhar a torre se tu tomar aqui de Rei eu tomar a torre com o check e depois tu segurando a promoção e ainda tu tocando o cavalo mas Rafael o lance mais óbvio é tomar a Dama exato mas tu leva a Mate ah que dureza o xadrez é uma coisa inacreditável tu perde o jogo por Mate as brancas aí com todas as peças ainda no tabuleiro então jogou o lance torre toma C2 o Nima viu toda a linha jogou o cavalo C2 só que agora a poção escapou Dama C2 foi um erro gravíssimo fora da normalidade o Hans que vem de um torneio aí que ele fez uma das maiores performances da história do xadrez já na sequência já não tá tendo aquele mesmo desempenho e claro o mundo tá falando né o pessoal especula também jogou cavalo toma C2 e agora o Bartel jogou cavalo E3 e o jogo virou inacreditável né rei D2 agora jogou Dama F2 e olha lá rei D3 e aqui cavalo toma C2 foi jogado e tu não pode avançar senão tu fica completamente perdido tanto que o Nima aqui jogou o melhor lance pras brancas pra tentarem lutar ainda mais um pouco vocês sabem que se tu jogar E7 agora pra promover tu leva esse lance e jogue rei C3 ou rei C4 tu perde do mesmo jeito olha lá cai a torre e eu ainda seguro a promoção e cai tudo ah que dureza inacreditável o que tá acontecendo aqui jogou cavalo toma C2 e o Nima jogou D5 e aqui o Bartel tomou essa torre com cheque torre B4 e agora é um final de Dama contra a torre claro que as brancas ainda tem dois peões passados aqui que tão andando mas o Bartel ele vai defender isso de maneira muito firme ele vai bloquear os peões e a partir desse momento a poção já é de abandono tá muito difícil de jogar já cai esse daqui o Nima vai tentando buscar algum contra jogo empurrar esse peão no momento certo mas o Bartel nunca deixa e olha lá o que vai acontecer melhor o rei volta pra bloquear o Nima fica parado tenta um repeteco o Bartel não repete controla D6 bloqueia em algum momento vai começar a cair os outros peões também toca a torre e o Bartel vai tentando defender de rei agora a casa de D6 passa a dama infiltra cheque por aqui cheque por aqui já cai o peão de B2 já cai também o peão de A5 e aqui a posição foi toda por água abaixo depois de rei F5 nesse momento o Nima olhou pra cima e abandonou a partida sem acreditar no que tinha acontecido diante dos olhos dele uma das maiores viradas aí da carreira do Hans Nima tomou uma virada assim inacreditável com a posição ganha Rafael mas por que que o Nima abandonou aqui porque aqui já não tem mais como seguir por exemplo tu joga B5 tu bloqueou já D6 e agora tem dois peões passados aqui dois contra dois dama contra a torre é só começar a avançar em algum momento ganhar o jogo porém joga a torre D4 prepara pra avançar e aqui tu tem dama C2 dama E2 bloqueia de rei e agora tu segue avançando os peões é um final tranquilo pra ganhar de pretas e tá no ar a precisão desta peleia show pirotécnico peça voando pra todo lado os dois jogadores fizeram aqui mais ou menos 80 e poucos por cento de precisão e o erro grave da partida foi o lance dama toma C2 onde o Nima permitiu a virada de um jogo que ele tava completamente ganho tão falando aí mundo afora porque o Hans tá nessa situação aí né dessa polêmica toda da questão da trapaça e a inconsistência em alguns resultados comenta aí embaixo o que que tu acha sobre tudo isso o que que tu acha sobre essa partida se é natural um erro como esse porque gera dúvida pra todo lado e se tu gostou da análise não esquece daquele likezão aí embaixo e até os próximos vídeo tchau